Olá, a partir deste final de semana, nós voltamos a apresentar aqui pela TVL o Resumo da Semana, com os destaques e atividades na Câmara de Vereadores e também na cidade de Blumenau. É hora de você acompanhar o trabalho do seu parlamentar. O Resumo da Semana está começando. A agenda de eventos da Câmara de Vereadores para este mês de fevereiro já está definida. Na segunda-feira agora acontece a reunião preparatória dos estudantes integrantes da Câmara Mirim. No final do mês, dia 26, é a vez da posse dos mirins e a eleição da mesa diretora deles. Já na próxima quinta-feira, às três da tarde, o plenário recebe a primeira sessão solene mensal de entrega de moções deste ano. A primeira audiência pública está programada por dia 19, uma quarta-feira, às sete horas da noite. Vai discutir o projeto PSIL, de autoria do vereador César Sim, que prevê regras para inibir a perturbação do sossego alheio. E em 2014, na Câmara, está começando com quatro novos vereadores, mas três deles, Antônio Veneza, Diogo dos Santos e Marcelo Lanzarim, tomaram posse antes mesmo da estreia, na primeira sessão ordinária do ano. A mesa diretora da Câmara de Vereadores deu posse a Diogo Alves dos Santos, do PR, Antônio João Veneza e Marcelo Lanzarim, do PSD. Os três suplentes irão substituir os vereadores Célio Dias, do PR, Robson Soares e Fábio Fidler, do PSD, condenados por crimes eleitorais durante a campanha de 2012. A cerimônia de posse ocorreu na Câmara Municipal. De acordo com os novos parlamentares, a população poderá esperar compromisso e atuação. Uma oportunidade que eu estou tendo, que eu já vim aguardando há muito tempo, eu esperava que essa oportunidade ia vir após o término das últimas eleições em 2016. Em função desses acontecimentos, estou muito feliz por poder assumir a cadeira e vou corresponder com bastante trabalho pela cidade. Qual a perspectiva desse mandato, Diogo? Nós não sabemos ainda por quanto tempo eu estarei aqui na casa, ainda existem instrumentos jurídicos que o vereador Célio Dias pode usufruir. Então, não sei qual vai ser a decisão do Tribunal Superior, mas independente se a passagem vai ser breve ou longa, eu farei o máximo possível pela cidade, pelo Legislativo. Nós sempre estamos representando as entidades, estamos presentes nos bairros e a gente percebe que a ansiedade e a necessidade das comunidades nos serviços públicos são grandes. É muito trabalho. Eu entendo que nós precisamos continuar aquele trabalho que nós fizemos no período dos quatro anos que aqui tivemos. Queremos continuar aquele trabalho, até porque fizemos um trabalho direcionado às pessoas, sempre ouvindo as pessoas para poder fazer a coisa certa. Então, quero continuar inicialmente aquele trabalho que eu vinha fazendo e aí nós vamos, no decorrer do período, analisando também os projetos que estão em trâmite, analisando para a gente ter conhecimento desses projetos que está tramitando nesta casa, para nós podermos ter conhecimento e analisar e colocar em prática aqueles projetos que for necessário que vai favorecer as nossas pessoas e a nossa cidade de Blumenau. Espero que agora, com mais tempo, a gente possa dar com mais tranquilidade e continuidade aos trabalhos aqui na casa, principalmente focado nas ações voltadas para a saúde, em função da própria experiência, da própria condição anterior, como secretário e como médico sanitarista. O objetivo é que a gente possa trabalhar de forma mais focada nas ações relacionadas à saúde, principalmente na discussão, na elaboração e construção de um plano de carreira, de um estatuto dos servidores da saúde, em uma própria diretriz do Ministério da Saúde. E eu tenho certeza que isso vai trazer um retorno muito positivo, não só para o servidor, mas para a população, que a partir do momento que o servidor se sente valorizado, eu tenho certeza também que isso vai refletir no melhor atendimento à população. De acordo com o presidente da Câmara, Wanderlei de Oliveira, do PT, com a posse dos três vereadores, a mesa diretora da casa cumpre a formalização judicial. Conforme a orientação do Poder Judiciário e conforme a prática desta casa, extraordinariamente, já tomaram posse, retornou o vereador Marcelo, que já tinha sido impostado anteriormente, e tomaram posse o vereador Diogo e o vereador Veneza. Então, a partir de agora, digamos, a equipe completa, no que diz respeito aos vereadores, e a partir de então, temos a possibilidade de seguir normalmente os trabalhos, aguardando e fazendo o trabalho que a Câmara de Vereadores tem a tarefa de fazer com a cidade de Blumenau. Técnicos da Prefeitura explicam aos vereadores motivos do aumento nos valores do IPTU. A reunião foi no Salão Nobre da Prefeitura durante a última semana, e dez parlamentares compareceram. O Imposto Predial e Territorial Urbano é cobrado pela Prefeitura todo início de ano para os proprietários de imóveis e terrenos de Blumenau. Segundo os técnicos do município, cerca de 18 mil cadastros passaram por uma atualização. Identificamos uma quantidade importante, em torno de 7 mil unidades cadastrais, com informações equivocadas de ano de construção, em relação à estrutura dessa unidade, se é de concreto ou alvenaria, e também metragens quadradas, novas unidades, enfim. Por causa das mudanças no cadastro, estes 7 mil carnês de IPTU tiveram aumento acima da inflação, o que provocou reclamação de moradores. Apesar das explicações dos servidores da Prefeitura, vereadores sugeriram uma audiência pública na Câmara para discutir este assunto com a comunidade. Para alguns parlamentares, algumas questões ainda precisam ser esclarecidas. Esse aumento não passou pelo Conselho Contribuinte, não levou em consideração o Estatuto das Cidades, a capacidade contributiva da população, foi um reajuste acima do INPC. Acreditamos que tenha havido mudança na base de cálculo do IPTU. A nossa população, que é tão taxada, tão tarifada, sofre com mais um aumento. Vamos tentar tomar algumas medidas legais ou judiciais cabíveis para tentar impedir esse reajuste. A Prefeitura tem 140 mil imóveis cadastrados para o pagamento de IPTU e a atualização de 18 mil, por enquanto, foi motivada após a descoberta de erros no sistema. Alguns casos já foram enviados ao Ministério Público e servidores do município, afastados, respondem sindicância. Aqui eu trouxe alguns casos com problemas e essa mudança de alvenaria para concreto não me convenceu. Não me convenceu porque todas as residências têm que ter essa pata. Realmente não me convenceu e o governo está aí, a comunidade, reclamando com razão. Nós também estamos descontentes com isso. Fiz a sugestão que toda essa explanação, toda essa explicação que foi dada a nós, como representantes da população, fosse dada de forma pública, aberta a toda a população, a todos os contribuintes, principalmente aqueles que estão, neste momento, se sentindo afetados diretamente com o reajuste do IPTU. E sugeri que fosse feito isso em uma possível audiência pública na Câmara de Vereadores, onde fosse divulgado isso para toda a sociedade. Sobre este assunto do IPTU, funciona até o dia 14 de março, a central de atendimento do IPTU, em frente ao setor 3 da Vila Germânica. O local serve para tirar dúvidas e questionar sobre valores. O atendimento é das 8 da manhã ao meio-dia e da 1h30 e 5h30 da tarde. E as imagens já mostram aí que no período da tarde o movimento é mais tranquilo, diferente do início da manhã. Blumenau recebe reforço na segurança pública com a instalação de novas câmeras de monitoramento. Para combater o crime nas ruas de Blumenau, foram instaladas 54 novas câmeras de alta definição. A partir deste ano, o município conta com 90 equipamentos, vigiando a população 24 horas por dia. O vereador Beto Tribes acredita que o monitoramento vai proporcionar a sensação de maior segurança. Penso que as câmeras realmente vão inibir a ação dos marginais, mas com certeza esperamos que também tenha resposta da Polícia Militar, que realmente o monitoramento seja feito e que de imediato a Polícia Militar também possa comparecer ao local para ver o que está acontecendo. Eu penso que a comunidade hoje está elogiando essa ação da Polícia Militar, da Secretaria de Segurança do Cidadão do nosso município, com o investimento nessa área, com a instalação dessas câmeras de segurança, mas também esperamos que tenha resposta rápida da Polícia Militar quando os marginais estão próximos dessas áreas. O serviço de vídeo monitoramento transmite a sensação de segurança para a população, além de facilitar o trabalho da polícia no combate ao crime. Eles já vão pensar, pô, mas ali, né, tem câmera, então vamos pensar bem antes de fazer alguma coisa. Mas é bem interessante isso, vai favorecer bastante a população, né, daqui do terminal e os comerciantes aqui próximos. Quero que ajude um pouco, pelo menos, né? Então era trabalhar aqui sob risco, né? Sempre, aqui no Fortaleza estava bem complicado. As novas câmeras em Blumenau foram instaladas em locais definidos pela Polícia Militar. O investimento é de aproximadamente 2 milhões de reais. As imagens são gravadas e enviadas para seis centrais de monitoramento. A preocupação da comunidade que traz para o vereador, e o vereador tem buscado essa reivindicação, nós temos feito a busca de mais policiais militares no nosso município. Os policiais militares não chegaram, mas é um ponto muito positivo é a instalação das câmeras de segurança ao longo de todo o nosso município. Quem precisar das imagens captadas pelas câmeras da PM deve ir até o batalhão da polícia na rua Almirante da Mandaré, na Vila Nova, e solicitar as cenas. Problemas com falta de água geram reclamações e protestos. Em Blumenau, a comunidade da velha é a mais prejudicada. Moradores dos morros Dona Edith e Figueira protestam contra a falta de água na região. Como forma de protesto, os moradores bloquearam a principal entrada do bairro Velha Grande, formando filas nas ruas José Reuter e Erro e Bremer. Não tem água novamente, mais uma vez, então é por isso que nós estamos fazendo isso aí, estamos vindo nas ruas e vamos continuar fazendo uma manifestação saudável, como vocês mesmos estão vendo, sem vandalismo, porque a conta vem, nós pagamos, então queremos água. E deixar bem claro, o prefeito que vem nos fazer uma visita, que até agora ele não veio, na época da eleição ele veio. Agora, depois que ele ganhou, ele nunca mais botou o pé aqui no bairro Velha Grande. A manifestação durou cerca de uma hora. Com cartazes e apitos, os moradores fecharam as ruas a partir das 6h20 da noite e liberaram às 7h. A prefeitura não toma providência, então a gente realmente tem que fazer isso. Essa semana parece que ficaram cinco dias sem água, isso é um absurdo. Juntamente com os moradores, parlamentares participaram do protesto e também cobraram solução do Samai. Eu estive falando com o secretário da Samai, Aldair, e vamos entrar com um projeto, já fiz o pedido, para que nós botemos caixa d'água reservatória no morro da Figueira, para que as pessoas também não tenham água. Então, a gente está aí trabalhando junto com a comunidade. E junto com isso, eu também fiz um pedido para o secretário Aldair, para que possa também contratar mais um eletricista. Pois cada vez que dá uma trovada, as bombas se desligam, queemam. Então, um eletricista sozinho não consegue fazer oito reservatórios que abastam essa cidade. A população cansa. Não é a primeira vez que falta água aqui nessa região. Constantemente falta. Eu acho que a manifestação é mais um instrumento democrático e legítimo, de cobrar do Executivo Municipal para que resolva o problema da falta d'água. Aumenta a água, aumenta o lixo, aumenta o IPTU, mas não tem água. Então, a população também cansa. Eu acho que a manifestação é democrática e legítima para exigir que o governo municipal resolva o problema da falta d'água de uma vez por todas aqui nessa região. Exatamente. Eu acho que o povo está mobilizado, está organizado. E a partir de agora vai ter acompanhamento frequente. Nós vamos estar atentos para ver se realmente o Samai vai começar a fazer esses investimentos, vai fazer melhorias, vai tentar resolver esse problema caótico que afeta o sistema de abastecimento de água na cidade. Não é só aqui. Através desse problema aqui, a gente quer lembrar que existe problema em vários outros cantinhos da nossa cidade, em outros bairros. Mas aqui o problema não é de hoje. Aqui o problema é crônico. Aí a gente também já está cansado de ouvir as desculpas. Uma hora é a bomba, outra hora caiu energia, outra hora é a bomba de novo, outra hora é o autoconsumo e não dá. Então, acho que está na hora realmente de fazer os investimentos necessários. Tem recurso federal vindo para isso a fundo perdido. Tem que fazer o dever de casa, porque a conta chega. E chegou com o aumento nesse início de ano. Duvido quem não percebeu o aumento que veio na fatura. Quatro atletas de Blumenau foram convocadas para a seleção brasileira de bolão 16. Helori Sinde Zwicker, Paula Charlotte Pedrini-Grahi, Fernanda Pietra Nunes e Bárbara Letícia vão disputar o Campeonato Mundial da Juventude Sub-18 e Sub-24 em Langelfeld, na Alemanha, no mês de agosto. Mudanças no trânsito da rua João Pessoa, no sentido centro para o bairro, entre as ruas Marechal Deodoro e o Trevo do Tomil. Atenção motoristas, hein? O trecho já está recebendo demarcação de mais uma pista para os veículos. Com isso, são extintas as vagas de estacionamento nesta parte da rua. A mudança pretende agilizar o trânsito nos finais do dia para quem está indo para a Velha e Água Verde. Já durante as manhãs, o fluxo do bairro para o centro continua com duas pistas demarcadas com cones pela Guarda de Trânsito. A seguir, mais informações aqui no Resumo da Semana. Até já! A Câmara é uma casa de debates e, por isso, aqui, você pode falar, opinar os temas mais importantes para a cidade. Na tribuna livre e nas audiências públicas, autoridades, especialistas e cidadãos iguais a você podem expressar a sua opinião. É um amplo debate promovido pela Câmara e sempre com um tema importante para a nossa cidade. Câmara Municipal. A história de Blumenau passa por aqui. Já está em funcionamento na Itopava Central um novo posto de atendimento de uma correspondente da Caixa Econômica Federal. A agência lotérica Hidger, que fica na rua Franz Foles, iniciou as atividades após a segunda quinzena do último mês de janeiro. Posto de atendimento era uma reivindicação antiga daquela comunidade. Estava com a minha filha para apresentar a sua empática. O Fransfoles atende requerimento do vereador Jens Mantal. Espaço está aberto de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 7 da noite, e aos sábados, das 9 da manhã à 1 hora da tarde. O convênio vai garantir investimentos de R$ 300 milhões em obras de mobilidade urbana aqui em Blumenau. O convênio foi firmado entre a Prefeitura e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. O ato vai garantir a elaboração de projetos e a obra de execução do prolongamento da Rua Humberto de Campos. No total, o financiamento será de R$ 119 milhões. O projeto do Corredor Oeste, que é o projeto que vai ligar o final da duplicação da Rua Humberto de Campos até o complexo do Badenford. Vamos fazer um binário com a Rua General Osório. Então, a Rua General Osório e essa via nova projetada é importante, aproximadamente 5 quilômetros. Corredor Norte. Nesse programa, nós temos a construção de mais um terminal, o terminal da Itupava Central, na Rua Mário Guizzi, aproximadamente, do terminal da Parada 1 até lá, uns 12 quilômetros. Aí vem toda a parte de reurbanização da Rua Pedro Zímero. Esse projeto vai iniciar a ser desenvolvido e a assinatura desse contrato também hoje. E também da Ponta Aguda. Da Ponta Aguda, o estudo que vai ser feito aqui no binário da República Argentina. Desde a ponte Adolf Konder até a ponte do Anel Viário. Na oportunidade também, foi firmado um convênio com o Tribunal de Contas do Estado para garantir a fiscalização das obras e a aplicação desses recursos. Nós estamos economizando nessa medida, além de todo o suporte da transparência, da segurança, da melhor forma da utilização desses recursos, uma economia de cerca de 300 mil dólares em relação a esse convênio, a essa parceria, a esse termo de cooperação técnica. Com a decisão de fazermos um convênio, Prefeitura-Tribunal de Contas, nós faremos essa fiscalização e essa consultoria sem ônus adicional para a Prefeitura no exercício das funções habituais de fiscalização e controle do Tribunal de Contas. Isso tem um significado financeiro que eu não avaliei, mas tem também um significado técnico de grande importância. Parlamentares brunenauenses acompanharam a sonenidade e falaram da importância do convênio para a cidade. Temos que acompanhar, que diz respeito à mobilidade, tudo que diz respeito à mobilidade, tudo que diz respeito ao controle do serviço público, nós precisamos acompanhar. Por isso, hoje, presente neste ato, acompanhando mais um passo, alguns passos nesse sentido, e além da presidência da casa, hoje a mesa diretora toda acompanhando, e mais outros vereadores também, o vereador Becker, o vereador Adriano, também acompanhando esse importante ato para a cidade de Blumenau. Agora, o que realmente chama a atenção é o convênio com o Tribunal de Contas do Estado, que o município vai estar economizando no gerenciamento, na fiscalização dos investimentos que serão realizados com esses recursos do BID. A expectativa há muitos anos já, principalmente com relação à Rua Humberto de Campos, que diz respeito à região da Grande Velha, com relação à melhoria na questão da mobilidade urbana no município do Blumenau, e agora a gente espera que avance realmente, e que, como se disse, coloquem as máquinas na rua. A obra parada na Itopava Central gera reclamação de moradores. A comunidade pede conclusão do serviço. Moradores da Rua Erichbels, na Itopava Central, estiveram reunidos com o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Paulo França. Eles solicitam a conclusão de uma ponte na rua. Também participaram da reunião moradores da Rua Jacob Nache. As famílias solicitam a conclusão da pavimentação da via. De acordo com o secretário Paulo França, a secretaria cobrará a conclusão da obra. Nós estamos com alguns problemas sérios com relação aos contratos que nós temos com a Construvias e o andamento das obras. Então, no caso que nós temos aqui colocado a Rua Erichbels, é o problema mais grave. Porque, na realidade, existia uma ponte de madeira, tiramos a ponte de madeira, hoje está sem ligação e as pessoas estão fazendo um contorno de 5, 6 quilômetros para chegar de um lado ao outro da Rua Erichbels. Então, é um problema gravíssimo que nós precisamos de uma solução imediata. De acordo com a representante da Associação da Rua Erichbels, jovens, crianças, idosos e adultos têm dificuldades em acessar suas moradias, com a falta da ponte. A gente precisa dar uma volta de 5 quilômetros, mais ou menos, para ir em farmácia, levar filhos em colégio, creche, que está começando as aulas agora, e o transtorno vai continuar. Seu Irineu, da Comissão da Rua Jacob Neis, enalteceu a reunião e cobrou eficiência da empresa contratada para realizar a obra da pavimentação da rua. Essa empresa já está enrolando nós já faz um ano e quatro meses com essa obra. Bota uma maquinazinha, dois, três empregados, estão fazendo de conta que estão trabalhando. Agora, dia 6, que era para retomar as obras, botaram duas maquininhas lá e não apareceram mais para as obras. A reunião foi solicitada e contou com a presença dos vereadores Jans Mantel e João Veneza. De acordo com os parlamentares, medidas buscando explicações em relação à empresa contratada para a realização do serviço serão tomadas. Nós temos um instrumento muito importante na nossa cidade de Blumenau, que é o promotor, que está justamente se colocando à disposição para ajudar, para colaborar. E aí nós vamos, é claro, conversar com o promotor para que possa nos auxiliar nesse sentido, as empreiteiras, quando não cumprem o contrato, já está alesando o poder público e também a comunidade. Nós precisamos resolver a situação, nós precisamos ir ao encontro da solução. E essa foi a reunião, com certeza, a melhor de todas elas, onde nós encontramos. Que prazos, nós vamos esperar aí nos próximos cinco dias, a posicionamento da empreiteira que realmente não vem cumprindo junto com a cidade as obras que ela ganhou há dois anos atrás. E é por isso que nós, juntamente com a Associação de Moradores da Rua Erich Bels, onde lá também essa ponte que precisa ser de concreto e entrega à comunidade, ainda não aconteceu, assim como também os moradores da Rua Professor Jacob Henaim, nesses próximos cinco dias nós vamos ter uma, aguardar aí a empreiteira e depois vamos tomar as nossas devidas providências para que a comunidade não seja prejudicada. Troca no comando do Exército de Blumenau. Veradores prestigiaram a cerimônia do novo comandante do 23º BI. Em solenidade realizada na sexta-feira, o 23BI recebeu um novo comandante. Paulista da cidade de Guarulhos, o tenente-coronel Ângelo Bright Jr. assume o cargo com a proposta de aproximar e integrar o Exército à sociedade blumenauense. Como já tive uma experiência aqui em Blumenau, eu sei de como é importante e como é fundamental, não só para a cidade, mas também para o batalhão, que essa integração aconteça. O comandante do Exército, em suas diretrizes, já há muito tempo, ele determina que haja uma integração entre a sociedade e a sociedade militar. Não deve existir diferença entre nós. Essa é uma das principais preocupações de todo comandante, não só de mim, mas de todos os comandantes que vêm para cá. Cumprir a missão do Exército em primeiro lugar, mas nunca esquecendo o apoio à população. Mauro Fialho comandou o 23º Batalhão de Infantaria nos últimos dois anos. Na solenidade, ocorreu ainda a inauguração do retrato do ex-comandante. Ao se despedir, Fialho agradeceu aos familiares, o Exército, autoridades locais e definiu Blumenau como terra maravilhosa para trabalhar e morar. É um momento em que uma história da nossa vida passa em nossa mente. Desde que a gente entra no Exército, isso já faz cerca de 30 anos que eu entrei no Exército, um sonho é um dia você ter a oportunidade de comandar. Isso ser coroado depois de um certo período, você conseguir, aquilo que você almejou para a sua vida, conseguir alcançar, e você ver toda essa história de 30 anos passando, e você tendo que retratar em breves momentos, toda essa história de 30 anos é muito difícil, mas é muito prazeroso e muito gratificante. A troca de comando do 23BI foi prestigiada por oficiais, familiares e autoridades da região. Mais uma vez representa o grande marco do 23BI. E nada melhor do que nós entendermos de que nós temos a parceria quando precisar. Nós com certeza vamos sempre lembrar do 23BI. Assim como foi em setembro do ano passado, como também em 2008. O presidente da Câmara, vereador Vanderlei Paulo de Oliveira, enalteceu a relação do 23BI com a população e o trabalho realizado pelo ex-comandante, que agora parte para a capital federal, onde vai atuar no Estado maior do Exército. O comandante Fialho nos deixa nesse momento e a cidade de Blumenau ganha. Tem um retorno aqui do comandante Bright, que já passou pelo 23º Batalhão e vem para a cidade de Blumenau. Então, em nome do Poder Legislativo, o nosso reconhecimento. E vamos preparar, quem sabe, no momento oportuno, um momento especial para que tenhamos o comandante Fialho por alguns momentos dentro da Câmara de Vereadores. Haja vista que estamos encaminhando e ele não tem conhecimento, a esposa já tem conhecimento. Estamos encaminhando o título de cidadão blumenauense ao comandante Fialho por tudo que contribuiu. Moradores da Itopá Vazinha reclamam da poeira e pedem pavimentação em Rua do Bairro. Esta poeira atormenta a todos aqui na Rua Amsterdã. Dona Carmen diz que tem que ficar em casa trancada. Muita poeira, já não pode lavar uma roupa ou botar no varal, não pode sair na rua, não pode limpar a casa. Isso é uma tristeza, tem que ter alguém para tomar providência disso. Isso é demais. Eu queria que a senhora passe ou fizesse alguma coisa para nós, porque nós estamos sofrendo. Os moradores reclamam que aumentou o fluxo de veículos na rua depois da proibição de caminhões na Via Paralela aos carros. Eles adiantaram que a arrecadação para a pavimentação da via em regime de mutirão já foi feita, mas o poder público não priorizou o asfaltamento por aqui. Eu moro nos carros e aos carros foi tirado o tráfico de carros pesados. E aquilo também foi merecido tirar, porque estava arrebentando tudo. Aí o pessoal que não pode mais passar na Oscar Holtz estão vindo para a rua Amsterdã, a rua paralela. E o tráfico de veículos pesado, ônibus, excesso de velocidade, é insuportável. Os moradores conviverem o dia a dia com a situação que está acontecendo. É muita poeira. É muita poeira. Isso é... sem condições de morar numa rua dessa. Nós estamos já com a verba arrecadada, os moradores já pagaram, já estamos aí há quase dois anos já com esse dinheiro arrecadado e contamos agora com o poder público para fazer a parte deles. O vereador Antônio Veneza foi chamado pelos moradores. No encontro, ele adiantou que devido ao grande fluxo de veículos na via, é necessária a pavimentação urgente. Todos os moradores contribuíram, a poupança já está organizada, todo o percentual necessário já está depositado em poupança e os moradores estão aqui com esse problema sério e agora se agravou ainda mais porque todo o trânsito pesado da Oscar Holtz foi transferido pela Secretaria de Planejamento, pelo órgão público municipal, para essa via pública. Como percebemos aqui, muitos caminhões carregados de britas que vêm das pedreiras aqui da região do Terço Salto passando aqui por esta via. Então aqui a exerção se agravou ainda mais. Já tinha problema antes, agora o problema ficou pior porque o próprio município, a prefeitura, transferiu todo o problema, o trânsito pesado da Oscar Holtz para cá. Durante a visita, o vereador adiantou aos moradores que vai solicitar do Executivo uma data para que a pavimentação seja iniciada aqui na rua Amsterdã. Eu vou fazer um requerimento, eu quero saber a data, nós queremos o que os moradores querem aqui é uma data para começar a obra, porque esse negócio de vir aqui e prometer isso aqui já aconteceu mais de 10 reuniões aqui. Então agora eu vou encaminhar um requerimento ao Executivo, pedindo ao Executivo uma data para iniciar a pavimentação. É isso que os moradores querem, e eu sempre estou ao lado da comunidade. Pela primeira vez no Estado, a exposição internacional Quem é o Homem do Sudário é atração em Blumenau até o dia 9 de março. A mostra foi aberta nesta semana no Shopping Park Europeu. Estão expostos objetos e explicações científicas sobre o manto que supostamente teria envolvido Jesus Cristo após sua morte. A visitação é de graça e agendamentos para grupos podem ser feitos no telefone que aparece aí no seu vídeo. As eleições no Brasil só acontecem em outubro, mas desde o início do ano, deste ano, está proibida a divulgação de pesquisas eleitorais para os cargos de governador, senador e deputados federal e estadual, sem autorização do Tribunal Regional Eleitoral. Qualquer pesquisa divulgada deve ter um registro no TRE. Quem desrespeitar está sujeito à multa que varia de R$ 53 mil a R$ 106 mil. Intervalo é rápido, já já nós voltamos. A Câmara é uma casa de debates e por isso aqui você pode falar, opinar, os temas mais importantes para a cidade. Na tribuna livre e nas audiências públicas, autoridades, especialistas e cidadãos iguais a você podem expressar a sua opinião. É um amplo debate promovido pela Câmara e sempre com um tema importante para a nossa cidade. Câmara Municipal. A história de Blumenau passa por aqui. O ex-comandante do 23º Batalhão de Infantaria foi homenageado pela Câmara durante a primeira sessão ordinária do ano. O tenente-coronel Mauro Fialho de Lima e Souza, que foi transferido para Brasília, recebeu uma moção de louvor pelo desempenho das atividades nos dois anos de comando da instituição. A homenagem foi proposta pelo vereador Yens Mantam e ocorreu durante o momento da presidência. O presidente da Câmara, vereador Vanderlei de Oliveira, deve convidar Fialho para receber futuramente o título de cidadão blumenauense. Começaram as sessões ordinárias deste ano. A primeira foi na terça-feira à tarde. O repórter Vilmar Minosso acompanhou. O ano legislativo na Câmara de Blumenau iniciou na tarde desta terça-feira. Os pastores Bruno Cardos e Linderso Wagner e o padre Raul participaram dos trabalhos que marcaram a abertura do grande expediente. Em seguida, a Câmara entregou moção de louvor ao tenente-coronel Mauro Fialho, ex-comandante do 23BI. A sessão ordinária foi marcada também pela homenagem, com a foto na galeria de ex-presidentes da Câmara, de Antônio Bernardo Heinchen, vereador entre 1898 e 1901, período em que presidiu o Legislativo. A nossa família, a família Heinchen, a família Schmidt, nós nos sentimos muito lisonjeados em poder participar desse resgate da memória histórica da Câmara de Vereadores. Afinal de contas, nós não temos muitos registros sobre a atuação propriamente dita dele, mas temos os registros de que ele presidiu a Câmara de Vereadores de Blumenau no final do século XIX, na virada para o século XX. Nós não tínhamos nenhum registro fotográfico do nosso bisavô e ele foi achado nos guardados do nosso falecido papai. Conseguimos preservar a única fotografia e identificamos que ela foi tirada no estúdio fotográfico lá em Curitiba, local onde eu resido. Eu ainda estou à carta de informações desse estúdio fotográfico para ver se ele tem algum registro sobre o momento em que ele lá esteve para tirar essa foto. Nos pronunciamentos, o presidente Vanderlei Paulo de Oliveira deu boas-vindas aos parlamentares que estão assumindo a titularidade e destacou a linha de trabalho que o Legislativo vai adotar em 2014. Tem algumas preocupações que a Câmara de Vereadores traz e que busca soluções. Está aí a questão do edifício América, está aí a questão do frozen, está aí a questão da dificuldade na água, está aí algumas preocupações com a manutenção da cidade, com as melhorias na cidade, com a mobilidade na cidade que estão sendo trabalhadas. Então, a Câmara de Vereadores, dentro do que o tempo permitiu, retoma os trabalhos neste ano e já retoma com uma pauta complexa e uma pauta que vai trabalhar na lógica de uma positividade no sentido de buscar encaminhamentos e soluções daquilo que é de nossa competência e fazendo o nosso trabalho, buscando aquilo que é de nossa competência, legislar, fiscalizar, julgar e encaminhar as questões que nós podemos encaminhar pela cidade e pela nossa região. A falta de água em Blumenau foi assunto na tribuna. O vereador Marcos da Rosa afirmou que o poder público está empenhado para resolver o problema. O sistema hoje está defasado, a população hoje em Blumenau já está na casa dos 330 mil habitantes, portanto, os investimentos não acompanharam as demandas e hoje nós estamos sofrendo, infelizmente, mas também eu elogiei o governo municipal porque no ano de 2013 ele desenvolveu os projetos, foi à Brasília para captar recursos e agora vai poder executar esses projetos, inclusive também com recursos próprios aqui do nosso município, com recursos do Samai e com certeza com essas iniciativas, com essas ações, nós teremos um sistema forte em Blumenau. O vereador Marco Antônio retornou ao Legislativo após comandar por um ano a Secretaria de Desenvolvimento Social. Na Câmara, Juan Vosky vai ser o novo líder do governo. Eu vou adotar a linha que o prefeito Napoleão sempre teve e tem enquanto prefeito, que é a linha do diálogo. A liderança do governo vem para criar um canal permanente de comunicação do Executivo com o Legislativo, com transparência, com democracia, uma relação republicana, prevalecendo a independência dos poderes, mas sempre o interesse da cidade acima de qualquer outra coisa. Daqui a pouco tem um resumo da sessão ordinária de quinta-feira também. Antes, nós mostramos uma reunião da Secretaria de Obras com moradores para tentar retomar os trabalhos em uma rua da Itopava Central. Nossa equipe também esteve lá naquela comunidade que volta a cobrar o andamento das obras. Moradores da rua Jacob e Nash, localizada no bairro Itopava Central, reivindicam a conclusão da pavimentação asfáltica da rua. De acordo com as famílias que residem na localidade, respostas estão sendo cobradas por parte do Poder Público. Ah, isso vem enrolando há anos já, né? Que era coisa para ter terminado já há muito tempo isso aqui, agora que parece que vai até na próxima rua aqui, que é uns 500 metros, mas era para ter prometido entregar assim em agosto do ano passado, o prefeito falou que ia terminar e deve vir em agosto de novo e não terminaram ainda. Essa poeira, né? A poeira, os buracos e assim agora começaram a fazer o asfalto, estão aí enrolando, enrolando, trabalhava aí uma, duas vezes por semana, fazia de conta que trabalhava, né? Que vinha aquela montoeira de caçamba, de máquina, ficava aqui para lá e para cá e não fazia nada, ficaram fazendo de conta, destruíram os pontos de ônibus. Aí agora a gente não tem nem como subir no ponto de ônibus, tem que até botar uma escadinha para subir ali, vem as mulheres que levam as crianças na creche. O vereador do Partido dos Trabalhadores, Adriano Pereira, esteve na rua acompanhado com os moradores e voltou a solicitar explicações para a Secretaria de Obras, referente à conclusão da pavimentação da via. São muitas demandas encalhadas, reprimidas, que a comunidade tem trazido para a gente aqui da região norte da cidade também, aqui dessa região da Itopava Zinha, Itopava Central, daqui, estou já me dirigindo também lá para verificar a questão da ponte da rua Erchebel, também, que é outra obra que está paralisada e assim a realidade dos bairros aí realmente é complicada. O problema com a empreiteira, essa empreiteira construiu vias, é uma novela no município do Blumenau, a gente já sabe do que aconteceu na rua Amazonas, do que aconteceu naquela rua Júlio Hidiger, lá no Agua Verde, que levou cinco anos para ser entregue e também lá estava essa empresa. De acordo com o parlamentar, medidas urgentes têm que ser tomadas para a solução do impasse. A prefeitura tem que eliminar essa empresa realmente das licitações da prefeitura, porque pega justamente para avacalhar, não tem condição de fazer obra com qualidade e de entregar, de cumprir prazos e de executar, então não dá para a prefeitura ficar permitindo que empresas como essa prestem serviço para a comunidade. Vereador cobra prazos para pavimentação de rua no bairro da Velha. Sem chuva, moradores enfrentam ainda mais dificuldades. Conviver com a poeira não tem sido uma tarefa fácil para os moradores da rua Herman Martel, no bairro Velha. Nos últimos dias, a situação ficou ainda pior. Sem chuva, a poeira toma conta de tudo. Cheguei em casa, primeiro tu tem que tirar o pó, empapia, fogão, varrer. Seis horas da manhã hoje eu levantei, varrei aqui fora, estava muito sujo, muita poeira. E ontem ainda não tinha água, todos os dias está faltando água. Hoje, graças a Deus, veio às dez para as sete e agora eu cheguei do trabalho e já tinha, né? Ainda tinha, mas assim, é muito complicado. E quando tem água, o jeito é improvisar e até gastar o líquido precioso molhando a rua, para pelo menos amenizar os problemas. Mesmo assim, a poeira dificulta a vida das famílias. Para se ter uma ideia da poeira na rua, até as plantas já estão mudando de cor. E se a gente balançar, dá para se ter uma ideia da sujeira que está a rua por causa da poeira. Minha mãe limpa a casa no sábado, quando chega na segunda-feira já tem que limpar de novo, está cheio de pó, horrível. Aí tu recebe uma visita, fica vergonhoso, mas não é culpa nossa, né? Culpa da estrada, né? A saúde não chega para prejudicar também por causa da poeira? Bastante, cara. Minha mãe tem problema de rinite, aí é bem complicado. A rua Hermann Barta é uma transversal da José Reuter. Está localizada na região da Velha Pequena. A via tem serviço de transporte coletivo e conta com aproximadamente 250 famílias, chegando a quase mil moradores. O vereador Diogo dos Santos quer respostas do poder público. Em agosto do ano passado, houve a contratação da urbanizadora para a execução dos trabalhos, que começaram e logo foram interrompidos. Agora, o parlamentar acredita no recomeço das obras. Já estive conversando com o chefe do executivo, o prefeito Napoleão Bernardes, que se comprometeu comigo e com a comunidade, que em breve terão início as obras de pavimentação da rua. Também estarei entregando para a comunidade nos próximos dias um cronograma da obra para que a comunidade possa me cobrar e automaticamente eu estar levando essa solicitação ao executivo. Essa é uma das ruas no município que tem que ser prioridade nesse governo, tem que ser tomada atitudes para que essa condição seja solucionada. E agora vamos falar das obras de duplicação da BR-470. Vereador esteve fiscalizando os trabalhos. Os trabalhos para a duplicação da BR-470 avançam nas margens da rodovia. A obra iniciou pelo lote 3, quilômetro 45, em Gaspar, e segue na direção de Blumenau. O vereador Beto Tribes foi conferir o andamento das obras. O início foi demorado, parou-se e agora reiniciando. Mas, de qualquer forma, se reinicie tarde, se entregue ela tarde à comunidade blumenauense, a comunidade catarinense, mas que realmente essa obra saia do papel. E é nesse sentido que estamos hoje aqui verificando o andamento dos trabalhos. A duplicação da rodovia federal é esperada pelos catarinenses há muito tempo, em especial pelos moradores da região de Blumenau. O vereador Beto Tribes acredita que a duplicação vai ser concluída dentro do prazo. Eu penso que o cronograma vai ser obedecido. A velocidade da obra, quem vai dar é a empreiteira. É óbvio que se ela ficar trabalhando na duplicação com dois, três tratores, a demora vai ser longa. Agora, com certeza, se eles colocarem nesse trecho vários equipamentos, com certeza vai ter um andamento acelerado. E, com certeza, no futuro próximo, a comunidade blumenauense, a comunidade catarinense, vai ver a duplicação da BR-470. O vereador reforçou a necessidade da duplicação da rodovia, considerada o principal corredor de serviços da região. É ela que traz os produtos catarinenses ao porto de Itajaí e o porto de Itajaí é um dos portos mais movimentados do nosso país. E é nesse sentido que, realmente, o governo reconheceu a necessidade dessa duplicação. Não ainda não aconteceu, está acontecendo lentamente, mas, com certeza, volto a frisar que, no futuro bem próximo, estaremos com essa obra na nossa cidade e no nosso estado. A partir deste mês, a TVL apresenta novas atrações na sua grade de programação. Uma delas é o Jornal da Câmara, que está indo ao ar desde segunda-feira agora, às 10h30 da manhã, com reprise às 11h30. São informados os requerimentos, indicações, projetos de lei e entrevistas com os vereadores. Além disso, já está sendo exibido o TVL Debate, com assuntos de interesse público e gravado a cada 15 dias, e um programa especial de cultura, em parceria com a Fundação Cultural. A TVL está completando, neste ano, 14 anos de operação. A seguir, mais informações aqui no Resumo da Semana. Até já! A Câmara é uma casa de debates, e por isso, aqui, você pode falar, opinar, os temas mais importantes para a cidade. Na tribuna livre e nas audiências públicas, autoridades, especialistas e cidadãos iguais a você podem expressar a sua opinião. É um amplo debate promovido pela Câmara, e sempre com um tema importante para a nossa cidade. Câmara Municipal. A história de Blumenau passa por aqui. O Samai voltou a solicitar que moradores economizem água, já que, por conta das altas temperaturas que devem continuar nos próximos dias, as reservas poderão diminuir. Nesta semana, um caminhão-pipa do 23º BI de Blumenau auxiliou no abastecimento de água na Velha Grande. O apoio do Exército é pelo Estado Crítico, que algumas famílias se encontram e pode ser estendido para outras regiões. O telefone do Samai é o 115. Começam na próxima segunda-feira as aulas na Rede Municipal de Ensino de Blumenau. Cerca de 20 mil estudantes devem ser atendidos nas 50 escolas básicas municipais. Os pais ou responsáveis por crianças com seis anos completados até 31 de março deste ano tinham até sexta-feira passada para inscrever essas crianças, esses pequenos, no ensino fundamental através da matrícula inicial na escola. A comunidade reclama da falta de segurança em frente à escola na Itopava Central. Volta às aulas, como a gente acabou de falar, é na segunda-feira e isso aumenta a preocupação. O vídeo amador feito na saída dos alunos da escola Anitta Garibaldi mostra o que as crianças e os pais precisam enfrentar na hora de atravessar a rodovia Guilherme Enzen. Sem bombada eletrônica e agente de trânsito para a travessia, com a ilha de segurança destruída e a faixa de pedestres sem pintura, eles se arriscam em meio aos veículos. Neste caso, é o próprio cinegrafista amador que orienta os estudantes. Espera um pouco, espera um pouco, espera, espera, deixa o caminhão passar. Espera um pouco. Espera. O que está dando? A comunidade escolar está preocupada com a situação. A direção do colégio voltou a conversar com o vereador Yenz Mantal, que já encaminhou solicitações ao DINFRA pedindo solução para o problema. Este agora é o terceiro ano que foram retirados por uma medida judicial as lombadas eletrônicas e desde lá os carros vêm colidindo contra a ilha de segurança e agora vocês podem ver que nem a lombada eletrônica nós não temos mais. Os carros da frente param para as crianças atravessarem, os de trás até ficam impacientes buzinando, acham errado, o outro tem parado. Então realmente falta realmente uma conscientização maior, né? Inclusive tenho bastante pais já me ligando e é sempre um dos grandes questionamentos na nossa primeira reunião de pais do ano, né? A segurança aqui na beira da rodovia, que a escola fica realmente numa rodovia que corta o bairro mais populoso de Blumenau, né? Só a escola Anitta Garibaldi tem 1.300 alunos, mas a circulação nos horários de entrada e saída das aulas chega a ter cerca de mil pessoas à beira da rodovia. A volta às aulas é na próxima segunda-feira e isso aumenta a preocupação dos funcionários e principalmente dos pais. Nosso gabinete foi procurado por muitos pais. Eles se sentem inseguros, não somente aqui na Frenanita, como também na Emília Bongarte, como também na Duque de Caxias. São três educandários que ficam à margem da rodovia, por isso nós estamos alertando o governo do estado, através da Secretaria da Infraestrutura, principalmente o DEFRA, para que essas melhorias possam acontecer o mais rápido possível. Reconhecimento aos profissionais que salvam vidas. Bombeiros militares receberam promoção funcional. A solenidade de formatura ocorreu no 3º Batalhão da Rua 7 e contou com a presença de autoridades e familiares. No total, foram 30 homens que receberam promoção por idade ou por cursos realizados. Para o 2º Sargento Machado, a promoção é um prêmio pelo seu trabalho. Isso para nós é uma alegria, devido a esse tempo que a gente tem estado junto à comunidade, dando o nosso trabalho do dia a dia, buscando dar o primeiro atendimento, diminuindo o tempo de resposta, chegar na casa, na residência das pessoas. Isso aí para nós é o que vale a pena. O Sargento Amaral adiantou que o reconhecimento do profissional depois de 20 anos de trabalho é muito importante. É um dia muito especial. Fui soldado 23 anos, cabo 5 anos e agora recebendo a promoção de 3º Sargento. Para mim é um dia muito especial. Durante a solenidade, o novo comandante do 3º Batalhão de Blumenau falou sobre a importância da solenidade para os profissionais bombeiros. Hoje é uma data de imensa alegria, na qual estamos promovendo praticamente 30 bombeiros militares aqui da nossa cidade e região. E é um momento em que a corporação reconhece esses excepcionais profissionais que têm dedicado o seu trabalho dia a dia para prestar o serviço, prestar socorro a toda a nossa comunidade. Então é um dia de imensa alegria, especialmente para esse comandante, é ver o nosso efetivo receber esse reconhecimento e poder comemorar mais uma data de promoção. O vereador Zeca Bombeiro acompanhou a solenidade e o tradicional banho de formatura. O parlamentar adiantou que, apesar de não estar mais nativa, sempre acompanhe o trabalho dos bombeiros. É com muito prazer que eu vim aqui hoje nessa solenidade, onde foram promovidos parceiros meus, parceiros de escola, que entraram comigo na corporação do bombeiro. E hoje estão sendo promovidos a 3º Sargento. É com grande satisfação que eu venho aqui, eu retorno às fileiras, à gloriosa fileira do Corpo de Bombeiros de Blumenau, para vir aqui saudar, abraçar calorosamente e dar um abraço aos meus amigos, que de tantas ocorrências e tantas vidas já salvaram e muitos já fizeram para a nossa cidade. Vereadores acompanham visita de presidente estadual do PT em Blumenau. Vereadores do Partido dos Trabalhadores estiveram acompanhando a agenda do presente do PT de Santa Catarina, Cláudio Vinhatti, no programa da rádio Neureu Ramos, Preto no Branco. Vinhatti falou sobre a perspectiva do partido para as eleições estaduais e algumas ideias centrais que a sigla vai apresentar para a sociedade catarinense. A oportunidade de poder dialogar não só com o público que está em casa, com quem apresenta o programa, mas com pessoas convidadas da sociedade civil organizada também de Blumenau. O presidente estadual do PT lembrou que na história de Santa Catarina, o partido é a única grande sigla que ainda não governou o Estado. E Blumenau tem uma importância significativa para Santa Catarina. O candidato ao governo do Estado que não dialogar, não construir coisas que possam resolver os problemas sociais dessa cidade, com certeza está fardado ao fracasso eleitoral e ao fracasso de governo, porque a população em torno da região do Valdo Itajaí circula em torno de um milhão de pessoas morando nessa região. Vereadores do Partido dos Trabalhadores estiveram presentes e destacaram o papel da sigla em apresentar uma alternativa de governo para Santa Catarina. É um cenário, um ano importante para o nosso Estado, para o Estado de Santa Catarina, um ano importante para o país. O PT começa a rediscutir um projeto para o Estado, um projeto alternativo do que está colocado aí, uma grande possibilidade de aglutinar um bloco que apoia a Presidente da República para enfrentar o processo eleitoral. A preparação do plano de governo, que ainda está sendo construído, e está sendo feita essa construção de forma muito positiva, ouvindo as bases, ouvindo a população, a sociedade, os empresários, todas as classes, para que se faça realmente uma boa proposta, um bom programa de governo. Enquanto membro do Partido dos Trabalhadores, acompanhando a visita do nosso Presidente Estadual, nosso Presidente Estadual fazendo as visitas, conversando com a cidade de Blumenau através dos meios de comunicação e hoje participando de um programa especial que é produzido pela Força do Rádio, um programa denominado Preto no Branco, aqui junto com várias outras autoridades, vários outros representantes de entidades da cidade de Blumenau, acompanhando o que o ex-deputado federal Claudio Vignatti está trazendo, até porque traz notícias do Estado, acompanha bem acompanhar as questões da nossa região e nós, nesta articulação, por conta do nosso interesse pela nossa região, pelo nosso Estado, acompanhando esta conversa, desta liderança, hoje a liderança que tem a responsabilidade de responder pela presidência do Partido dos Trabalhadores em Santa Catarina. Além dos vereadores, estavam presentes o deputado federal Décio Lima e a deputada estadual Ana Paula Lima. Os deputados destacaram a presença do presidente do PT em Blumenau. Nós somos aqueles que temos a responsabilidade de dar condução a esse modelo exitoso que se iniciou com o presidente Lula, um modelo que está garantindo a estabilidade econômica, o crescimento do nosso país, estamos chegando à quinta economia do planeta e, ao mesmo tempo, distribuindo riqueza com a inclusão de cerca de 50 milhões de brasileiros que entraram nos patamares de cidadania nos últimos 12 anos. O Partido dos Trabalhadores tem essa característica democrática de escolher os nossos representantes, tanto em nível municipal, estadual e nacional. E agora, com a gestão de Cláudio Vinhatti comandando o nosso partido em nível de Estado de Santa Catarina, nós preparamos o ano, então, para as próximas eleições. Para o presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, Cláudio Vinhatti, o planejamento de governo da sigla será construído junto com a sociedade e a base partidária. Então, nós estamos nos preparando, construindo primeiro o planejamento estratégico, vamos fazer, fizemos rodada de reuniões nas macro-regiões de Santa Catarina, esse planejamento estratégico vai definir as principais propostas da organização partidária no próximo período, nós vamos fazer a conferência eleitoral até o final do mês de março, nós vamos definir o nosso candidato ao governo de Santa Catarina, vamos definir o nosso critério e a nossa proposta de política de aliança mais próxima à realidade do desejo dos catarinenses e dos próprios companheiros do partido, e nós precisamos, de certa forma, fazer também com que nós apresentemos uma política em Santa Catarina de versão de prioridade, onde, em primeiro lugar, esteja o ser humano, esteja a pessoa, porque o governo atual, em primeiro lugar, está o partido, está os secretários e está os cargos de confiança, nós temos que ter, em primeiro lugar, a população catarinense. Parlamentar reivindica alterações no trânsito da rua Oscar Routes, que fica na Itopá Vazinha. O problema é aqui, na confluência com a rua Frederico Yenzen. Em horário de pico, formam-se grandes filas nesta região. Os motoristas, além de não ter segurança, perdem muito tempo aqui no cruzamento. Eu acho que aqui, mais um acesso lateral aqui para o pessoal que quer, por sentido Itopá Vazinha Central, seria bem interessante. Aliviaria muito o trânsito. Porque aqui, em horário de pico, fica bastante fila para todos os lados. Para todos os lados, principalmente aqui na rua Oscar Routes, que, querendo ou não, é uma via de acesso principal a Frederico Yenzen, então acaba formando realmente muita fila. O vereador Antônio João Veneza, a pedido dos moradores, esteve visitando o local. O parlamentar adiantou que pequenas alterações irão facilitar muito a vida dos motoristas que passam por aqui. Veja agora que realmente nem é um horário de pico, já deu problema aqui, verificamos, presenciamos esse problema, no entroncamento, ligando com a Frederico Yenzen. Então é necessário, urgentemente, a região está crescendo muito, a cada dia que passa é mais problemas, gerando problemas de acidentes também desse local. O parlamentar adiantou que irá encaminhar ao Executivo as indicações necessárias para as alterações no trânsito, na confluência das ruas Oscar Rous e Frederico Yenzen. Caminhando o requerimento ao Executivo, e que o planejamento do sistema viário, o departamento do sistema viário e do planejamento, possa efetuar aqui um projeto, e executar essa obra aqui, que é tão necessário para a comunidade. Forte calor dos últimos dias exige cuidados indispensáveis com a nossa saúde. Algumas recomendações sempre devem ser reforçadas. Aí vão elas. Permaneça em ambientes com ar-condicionado ou ventilador. Evite exposição direta ao sol e ao calor, principalmente entre 11 da manhã e 4 da tarde. Use sempre protetor solar e, de preferência, roupas mais leves. Beba muita água e coma frutas e verduras. Em caso de idosos, crianças e pessoas doentes, os cuidados devem ser redobrados. E é bom se preparar, porque as temperaturas elevadas devem continuar aí, pelo menos, por mais alguns dias. Intervalo rápido. Nós já voltamos aqui na sequência do resumo da semana. Até já. Transcrição e Legendas Pedro Negri Operador Mário Ildebrand, que foi presidente da Comissão Especial de Acompanhamento do Presídio, destacou a definição da área do novo complexo penitenciário, anunciada na semana passada. A unidade prisional vai substituir o atual presídio e será instalada em um terreno de 300 mil metros quadrados na rua Silvano Cândido da Silva Sênior. Mário Ildebrand disse que já solicitou a instalação de um parque ou uma praça no local do atual presídio. As explicações e soluções para as constantes quedas e oscilações de energia elétrica em Blumenau devem ser discutidas numa audiência pública na Câmara. O requerimento solicitando a reunião com a presença da Celesc é de autoria do presidente do Legislativo, vereador Wanderlei de Oliveira. De acordo com o próprio parlamentar, a intenção é cobrar dos responsáveis ações para melhorar o serviço. A previsão é de que a audiência pública aconteça ainda até o mês de março. Os últimos dias foram marcados por protestos de moradores que reclamam da falta de água. A gente já mostrou aqui, nesta edição do resumo da semana, uma das manifestações e foram duas já lá no bairro da Velha. E nesta semana, o protesto foi no centro da cidade. Os vereadores Adriano Pereira e Jefferson Forest, ambos do PT, voltaram a apoiar mais uma manifestação dos moradores do bairro Velha Grande e dos demais bairros de Blumenau, que sofrem com a falta de água. O protesto começou às seis horas da tarde, em frente à prefeitura, e durou cerca de uma hora. Os manifestantes também ocuparam a Avenida Beira Rio, durante alguns minutos. Está bem difícil, amigo, bem difícil. Teve dias ali de ficar até seis dias sem uma gota de água na torneira. No último sábado da tarde, eles fizeram um remanejamento ali, trancaram para as outras regiões todas ali e mandaram lá para Milvemos. Conseguiram abastecer no sábado à noite, mas depois disso também não veio nada, nenhuma gota mais. Para os moradores, a situação não é inédita na cidade. O problema, todos podem entender a situação que fica um morador quando ele passa quatro, cinco, seis dias sem água. E nós temos o símbolo da água, que é a questão da vida, e nós temos que brigar para que isso não aconteça mais. O que está faltando? Não é que está faltando água nos rios, é porque falta de planejamento e investimento no Samai, para que isso não aconteça, não ocorra. Todos os verão, aparece esse problema. Houve investimentos aí, em algumas vezes, há anos atrás, em 2004, antes de 2004, até na ETA III, que foi construída. E depois disso, não investiram mais nada. Mais uma vez, a gente está aqui, é lamentável, está nessa situação, onde eu trabalhei até agora, poderia sair daqui para casa, dar atenção para o meu filho, para a minha esposa, para a minha família, chegar em casa, poder tomar um banho. Mas, mais uma vez, o prefeito deixou a desejar. É complicado você ter que vir aqui, enfrentar a prefeitura, para fazer esse apelo, para que ele olhe pela gente. A gente precisa de água. Nós precisamos de água. A gente precisa tomar um banho, lavar a louça, limpar a casa. Está complicada a situação. E ele só vem na TV, fala que vai resolver, vai resolver. Mas resolve, então. Nós queremos que resolva isso agora. Não é um projeto a curto, longo prazo. Porque a gente sabe, né? Que daqui a dois anos, como vai ser no próximo verão. Os vereadores lembraram da trajetória de luta e dificuldades da comunidade pelo direito à água. O povo está cansado de sofrer com esse problema da falta de água. E as desculpas são sempre as mesmas, né? Agora, a desculpa recente é o autoconsumo. Outras vezes é o problema na bomba, outras vezes é a falta de... Enfim, mas a gente sabe que o verdadeiro problema é a falta de competência por parte do poder público, da administração pública, que não faz o seu dever de casa. Que é arrecadar aquilo que o povo paga e investir isso em novas redes, em novas redes de abastecimento, em novos reservatórios, no sistema realmente, né? Tem verba do governo federal também, vindo para Blumenau para investir nisso aí. Realmente o poder público tem que fazer a sua parte. O direito à água é um direito fundamental, né? A dignidade da pessoa humana. E não pode continuar a situação que está no município. É um problema de gestão. Acho que o presidente do Samar e o prefeito da cidade devem uma resposta para a nossa população a respeito da falta de água. Ninguém mais aguenta isso. Então, essa manifestação vem com o intuito também de reivindicar e pressionar para que o Executivo dê essa resposta e resolva o problema da falta de água na cidade. A Prefeitura anuncia obras financiadas com 20 milhões de reais do Badesc. A assinatura de contrato foi acompanhada por vereadores. A solenidade ocorreu no Salão Nobre da Prefeitura e contou com a presença de autoridades e membros da comunidade. Os recursos vieram através do programa Juro Zero. Esses impressos são feitos com o pagamento dos juros pelo governo do estado, não pela prefeitura. E agora o prefeito Ampoleão já definiu quais são as ações que vão ser contempladas. Existem reparação de pontes, pavimentações, algumas que já foram financiadas em outras etapas do Badesc, como a rua Remalang, por exemplo, que agora recebe a sua continuidade entre várias outras. As 21 obras previstas neste pacote espalham-se pelas regiões de Blumenau. Entre elas, construções de pontes e pavimentações de vias. Elas deverão começar imediatamente. Na verdade, serão 21 obras de trânsito, de infraestrutura urbana, que contemplam 12 bairros diferentes. Portanto, antigas reivindicações, reivindicações importantes de muitas comunidades serão atendidas. E todo esse recurso será investido nos bairros da cidade de Blumenau. Vários parlamentares acompanharam a solidariedade e falaram da importância das obras que serão realizadas. 21 obras que vão trazer asfaltamento, vão trazer melhorias, vão trazer qualidade de vida, vão trazer ações efetivas de infraestrutura que a nossa cidade precisa. E demonstra mais uma vez aqui a participação do governo do estado através do Badesc e o compromisso que o governo do estado tem para com Blumenau, trazendo novos recursos e, importante, recursos a juros zero, onde os juros vão ser pagos ao Badesc pelo próprio governo do estado. Eu fico feliz porque o trevo, a rotatória da rua de Blumenau vai ser feita, a France Miller também vai ser atendida, a Ponte de Emil Velmut, então esse bairro está esperando há anos a prioridade e fico contente que dessa vez a cidade se projeta. São obras reivindicadas há muito tempo pela comunidade, principalmente na Fortaleza Alta, a professora Erma Lange é uma rua centenária, assim como a Teodoro Pazzo também, rua onde o transporte coletivo passa, passa muitos caminhões e a necessidade realmente dessa pavimentação até para o desenvolvimento da região do Fidelis, para a região da Fortaleza Alta. Esses 21 milhões do Badesc vem ao encontro desse sonho de muitas pessoas de ter a sua rua pavimentada. Então a gente só tem que agradecer ao Badesc, ao governo do estado, ao ex-prefeito João Paulo e ao prefeito Napoleão que está determinado a, a cada dia, trabalhar mais pela recuperação, pela pavimentação e por obras sociais da nossa cidade. E na última quinta-feira foi dia de sessão ordinária na Câmara, agora você vai ver os detalhes. Na abertura dos trabalhos no uso da Tribuna Livre, o vereador do Partido da República, Diogo Santos, destacou o excesso de vítimas em acidentes de trânsito na cidade. No ano de 2013 foram 39 óbitos em nossa cidade, somente no perímetro urbano, que é abrangido pela Guarda Municipal de Trânsito, e desses 39 óbitos, 10 foram pedestres. O vereador do Solidariedade, Zeca Bombeiro, disse estar preocupado com a possibilidade de privatizar a empresa estatal Celesc. A Celesc não pode ser privatizada no estado de Santa Catarina, porque como está indo o atendimento ao nosso povo, ao nosso cidadão do estado de Santa Catarina, não vai longe para privatizar a Celesc. Então temos que cuidar com isso e também regularizar imediatamente os problemas com queda de energia elétrica no nosso município. Qualquer chuvinha, qualquer trovoada, qualquer vento, cai energia elétrica, e às vezes por mais de 12 horas o nosso munícipe, as nossas empresas, os nossos mercados, ficam sem energia elétrica, sem contar com as oscilações de energia que ocorrem constantemente em nossa região, onde deveria chegar a 220 volts, chegar a 160, 170, queimando muitas vezes o aparelho doméstico. O vereador Antônio João Veneza mostrou imagens captadas pela TV Legislativa na rua Amsterdã, que liga os bairros Itopava Norte e Itopavazinha. Há meses, veículos pesados que transitam na rua Oscar Rose foram desviados para esta via, que está sem pavimentação asfáltica. Solicitando ao Executivo a urgência que tem que ser a pavimentação da rua Amsterdã, na região da Itopavazinha. No entanto, aqueles moradores já têm tudo o que compete aos moradores, os custos das obras do mutirão, da parte dos moradores, já se encontram em depósito. Então, nós solicitamos que o Executivo possa preparar a cancha e fazer a parte do município, que é o projeto, a drenagem e pavimentar o mais rápido possível. Na sessão ordinária desta terça-feira, foram formadas comissões permanentes. As comissões foram compostas da seguinte forma. Assume a Comissão de Constituição e Justiça como presidente e o vereador Mário Hildebrandt, vice-presidente Odemar Becker, relator Diogo Santos e membros Jansmantel e Jefferson Forest. Membros da Comissão de Agricultura, assume como presidente Odemar Becker, vice-presidente Diogo Santos e relator Roberto Tribés. Comissão de Finanças, presidente e o vereador Ivan Nates, vice-presidente Roberto Tribés, relator Marcos da Rosa, membros Mário Hildebrandt e Marcelo Lanzarim. Comissão de Educação, assume como presidente o vereador Zeca Bombeiro, relator Marco Antônio Van Roski e membro César Sim. A Comissão de Transporte é presidida pelo vereador Antônio João Veneza, vice-presidente Adriano Pereira e relator Ian Smantel. Os horários da sessão ordinária vão seguir o seguinte padrão. O da Constituição e Justiça ocorrerá sempre às terças-feiras, às 1h30 da tarde. Da Agricultura, logo mais, às 2h30 da tarde. Na quinta-feira, é a vez da reunião de Finanças, às 1h30 da tarde, Educação, 2h da tarde e Transporte, 2h20 da tarde. E nós vamos fechar o resumo da semana de hoje com uma reportagem especial. A TVL de Blumenau completa agora, em fevereiro, 14 anos de funcionamento. A gente preparou uma reportagem para mostrar a história e a evolução do canal público que mostra o dia a dia da Câmara de Vereadores. A TVL de Blumenau foi uma das pioneiras em TVs legislativas no Brasil. No Estado, foi a primeira a ser instalada. Em 15 de fevereiro de 2000, fez a primeira transmissão durante a cobertura da sessão ordinária daquele ano. De lá para cá, se passaram 14 anos de história. O presidente era o Deusdite. E eu acho que ele soube que se criava a TVL no Brasil, nas casas, nas câmaras municipais era possível, a lei permitia isso. E ele veio com essa ideia, implementou essa ideia, nos convidou para a criação. Como sempre, todo começo é sofrido e cheio de dificuldades. Na TVL não foi diferente. No início, só eram transmitidas as sessões ordinárias, gravadas em VHS e exibidas no mesmo dia. Em 2004, começaram as transmissões ao vivo e a primeira foi o velório do ex-prefeito e senador Lazinho. Mas mesmo com uma estrutura enxuta, já no início, a TVL tinha planos de fazer uma programação diferenciada. Tem que ter um atrativo. Então, a gente tentou fazer da televisão legislativa uma TV como se fosse uma TV comercial, com um grade de programação, com um telejornal. E o telejornal, até hoje, ele permanece no mesmo horário, 19 horas, que até essa assiduidade é importante para que as pessoas possam acompanhar o dia a dia da Câmara. A partir do momento que a TVL começou a adentrar aos lares blumenauenses, no espaço ainda possível, a partir desse momento nós pudemos começar a verificar ou pudemos analisar durante todo esse período que a nossa população passou a acompanhar muito mais a vida real da cidade de Blumenau, a vida real da cidade de Blumenau que passa pelo Poder Legislativo, com a contribuição que o Poder Legislativo tem dado durante esses seus 14 anos. E desde o ano de 2000, os blumenauenses podem acompanhar aqui pela TVL o trabalho dos vereadores e as atividades da Câmara. Serviço público prestado por uma equipe de repórteres, cinegrafistas, técnicos e coordenação. A fita às vezes amassava, às vezes perdia-se uma matéria, uma reportagem, tinha que refazer novamente, mas mesmo assim a gente dava o jeito. Eu trabalhei com o Marcão, começou, o Minosso, o Napoleão, que hoje é prefeito, foi repórter também. Então, várias pessoas que passaram ali pela televisão, que trabalharam ali como repórter, a gente aprendeu e também ensinou um pouco para eles. Depois de 14 anos de operação, hoje a TVL conta com uma programação diversificada, com transmissões ao vivo das sessões ordinárias, coberturas às comissões, telejornais e programas de entrevistas. Agora, neste ano, passou por uma reformulação no visual e conteúdo, com cores e programas novos. Nós estamos modernizando software, estamos modernizando o aparelho, o funcionamento da Câmara, e a TVL não podia fugir disso. A questão da cor, ela foi analisada pela empresa de comunicação contratada pela Câmara, e ela avaliou que era melhor, seria importante a gente fazer essa ligação com a bandeira de Blumenau. Além disso, o trabalho público da TVL é reforçado em momentos de grandes acontecimentos em Blumenau, como as transmissões dos desfiles da Oktoberfest, mas principalmente na prestação de serviço nas enchentes. E a TVL, que ela tem esse espaço, ela está sempre disposta e pronta a atender a população do que for preciso. Segundo a mesa diretora, a gente está aqui para isso, para levar conhecimento, ajudar no que é possível fazer pela cidade. E o futuro reserva boas notícias para quem pretende exercer a cidadania acompanhando o trabalho do vereador. Hoje a TVL transmite o seu sinal pelos canais de TV a cabo, mas esse ano de 2014 pode ser marcado pela abertura do sinal aberto digital da TV Legislativa. Nós já temos o processo no Ministério do Planejamento, no Ministério da Comunicação e na ANEL, no sentido de abrir o canal. Eu acho que vai ser uma coisa breve, o gabinete do deputado Décio Lima está nos ajudando nisso, com os funcionários no contato com o Ministério. Eu acho que brevemente a gente vai conseguir realizar esse sonho aí da TV aberta. E eu vi essa televisão crescer, essa televisão realmente está crescendo, ela tem uma credibilidade muito boa na cidade, mas é um sonho alimentado por longo tempo na TV aberta, onde o sinal está lá à disposição gratuitamente, e as pessoas possam acompanhar as sessões da Câmara, as nossas produções, aquilo que a cidade pode se ver aqui na tela da TVL. Resumo da semana está terminando. A gente lembra que durante os finais de semana você pode acompanhar também as reprises das sessões. No sábado você vê a reprise da sessão de terça e no domingo a reprise da sessão da quinta-feira. Fique acompanhando aí o trabalho do seu vereador e o dia a dia da Câmara aqui na TV Legislativa. Mais notícias da Câmara e o dia a dia de Blumenau a gente mostra numa próxima edição deste programa ou a partir de segunda-feira no TVL Notícias. E ainda uma última lembrança, neste domingo tem fala vereador inédito. Você acompanha a entrevista do repórter Marcos Roberto Jana com o vereador Antônio Veneza. É domingo, nove e meia da noite aqui pela TVL. Grande abraço para você, bom início de semana ou final de semana talvez, né? Para você que está assistindo aí no sábado e até a nossa próxima edição. Até lá, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto